Tem 24, processo 48.500, 14.03.2000, dígito 17. Retificação da resolução homologatória nº 46, de 2005, que define a área de atuação da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região de Ituma e RIMP. É limitada. Diretor-relator, doutor Andra Vittoni. O anexo da resolução homologatória 46, de 21 de fevereiro de 2005, definiu a poligonal limite de atuação da Serim, nos municípios de Alumínio, Araçari, Guana, São Roque, Mairinque, Sorocaba, Itú e Cabreúva, todos no estado de São Paulo. E, com base nessa homologação, firmou-se o contrato de permissão nº 3, datado de 12 de junho de 2008, e a Serim se tornou permissionária na prestação de serviços de distribuição de energia elétrica nesses municípios. Por meio das correspondências 18, de 24 de março de 2011 e 74, de 31 de julho de 2013, encaminharam-se os instrumentos particulares de acordo assinados pela CPFL, Piratininga, e a Serim, que contemplam as coordenadas alteradas da poligonal da cooperativa. A SCT analisou o acordo e recomendou o acolhimento do pleito dos agentes sobre o fundamento que havia consenso sobre a nova poligonal que delimitava a área de atuação da Serim, conforme a nota técnica 243, de 2013. A Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou ao relatório. A Procuradoria examinou aqui a minuta de resolução que faz a alteração dessas, homologa a alteração dessas coordenadas, sob aspecto de legalidade, e entende que a matéria está em condição antes de ser decidida pela diretoria. A instrução processual contou com uma análise conjunta da SCT e da SFF, as quais examinaram o instrumento particular de acordo assinado em 24 de março de 2011 para anuência às trocas dos ativos. Nessa transação, ajustes pontuais nos anexos das resoluções homologatórias diárias são muitas vezes realizados para conferir melhor operacionalização das redes existentes, conforme definido e orientado na Resolução Normativa 12, de 2002. Dentre as cláusulas do contrato de transferência de ativos assinado entre CPFL, Peratining e Serim, alterou-se a responsabilidade pelo atendimento às localidades discutidas no acordo, o que tornou necessária a retificação do anexo à Resolução Homologatória 46, de 2005. Destaca-se que a subcláusula segunda da cláusula décima do contrato de permissão assinado pela Serim esclarece que, se forem benéficas as trocas de ativos, elas deverão ocorrer desde que não prejudiquem os consumidores envolvidos. Frisa-se que os instrumentos particulares de acordo alteram a responsabilidade pelo atendimento das localidades de Araçariguana, Itú, São Roque, Mairinque, Alumínio, Sorocaba e Cabreúva, fazendo-se necessária a retificação do anexo da Resolução Homologatória diária. Assim, a SCT recomendou modificar o anexo referente aos pontos da poligonal da Serim nos municípios para conformá-las às instalações operadas pela permissionária e pela concessionária. Desse modo, o ajuste da poligonal da Serim merece ser acolhido, podendo a correspondente resolução ser expedida na forma da minuta anexa. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.1403.2017, voto pela emissão de Resolução Homologatória, com a minuta anexa, a fim de retificar o anexo da Resolução Homologatória 46.2005, referente à área de atuação da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da região de Itú, Mairinque, denominada Serim. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela retificação do anexo da Resolução Homologatória 46, de 21 de fevereiro de 2005, referente à área de atuação da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da região de Itú, Mairinque, limitada Serim. O próximo item.